Vamos falar do dia do professor, que hoje é o dia dos professores. Para comemorar essa data tão especial, a gente acompanhou o trabalho de um educador que está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Leandro Veloso trabalha numa escola municipal em Bangu, no Rio de Janeiro, e ele usa a música para ajudar no aprendizado de outras matérias. A escola alegrim, alegrim dourado, que nasceu do cor, sem seu semelhado. Uma cantiga de roda do tempo dos nossos avós bombou nas redes sociais. Nasceu do cor, sem seu semelhado. A postagem, com mais de um milhão de visualizações, resgatou as memórias infantis de muita gente e impressionou quem viu o professor Leandro ensinando a canção para os alunos. Alegim dourado eu ensinei a eles porque foi uma música que eu aprendi desde a infância. E quando eu publiquei esse vídeo, diversos adultos começaram a chorar, falando que foram desbloqueadas as memórias e se tornaram crianças novamente. O vídeo foi gravado nesta sala de aula, numa escola pública em Bangu. Não era hora do recreio e os alunos estavam cantando no meio da aula. Porque aqui o violão é tão importante quanto o quadro. E você acha que é mais fácil aprender cantando ou aprender no quadro? Eu acho que mais cantando. No quadro a gente aprende um pouco, mas cantando a gente aprende muito. Na escola municipal Coléquio, música é uma disciplina há quatro anos. São 264 alunos com idades entre 5 e 11 anos que aprendem com uma aula diferente, sem caneta nas mãos, nem caderno na mesa. A música, ela simplesmente ajuda os alunos na questão da alfabetização, na conscientização corporal, dentro do espaço dela, o que ela pode fazer, dentro de uma escrita, de uma leitura. Isso tudo utilizando sempre a questão lúdica, que é o que eles gostam muito. Eu acho divertido a aula de música, a gente aprende coisa nova. Eu busco sempre fazer conexões de outras matérias, português, matemática, história, geografia e ciências. Leandro ganhou o primeiro instrumento quando tinha a idade desta turminha. Na faculdade se formou em música, com especialização em violão clássico. Também é compositor e usa habilidade para ensinar. A música do ABC foi uma estratégia, tanto que foi uma música autoral, que a gente fez com as palavras que elas mesmas foram dando dicas e a gente foi formando essa canção. Elas aprendem novas palavras, como que se fala, como que se escreve. Às vezes a gente confundiu, tipo assim, é cachorro, é com CH ou com X? Aí é com CH. Aí ele conta a música, a gente entende que o CH tem um cachorro. A, 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 é a letra da viola. Be, 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 de bola eu vou brincar. A escola não tem instrumentos, mas tem criatividade. Soca direitinho, vamos, toca. Através do ritmo corporal, eu estou meio que conduzindo eles a aprender novas figuras rítmicas mais para frente. É um jeito de driblar a falta de instrumentos? Com certeza, trabalhando com o ritmo corporal, usando o corpo como um instrumento e a voz. E no ritmo do ABC, Leandro e seus alunos percorrem todo o alfabeto de uma melodia cheia de entusiasmo. A música traz a felicidade. Isso é um ponto, assim, crucial. Como eles gostam da alegria. E o aluno feliz, qual é o resultado? Notas ótimas. Quando tem aula de música, eu já chego muito feliz. E quando sai, sai mais feliz? Sim. Muito. Você sente que está conseguindo plantar a semente da música ali em cada aluno? Com certeza, plantado está. Agora só falta aguardar germinar. O ABC, eu canto para valer, pois todo dia quero aprender. Pois todo dia quero aprender. Pois todo dia quero aprender. Muito bem, palmas! Palmas para todos os professores.